Música E aí moçada, tudo bem? Algumas pessoas têm se questionado a respeito da Estrada de Romeiros, que é aquela que é mais utilizada pelos ciclistas, que é entre a cidade de Pirapora do Bom Jesus e o Portal de Tu. E qual o questionamento? É com relação a pontos de hidratação. Então é isso que nós vamos ver nesse vídeo, que são os locais onde você pode ir parando para poder se hidratar. Perfeito? E vamos que vamos! Pontos de hidratação em Pirapora do Bom Jesus, na Bica, na Vila no Mercado, em Cabriúva vários pontos, no Bar da Gruta no Caminho de Tu e no próprio Portal de Tu. Vamos dar uma olhada nas distâncias entre os pontos de hidratação. Da Escolinha de Pirapora do Bom Jesus até a Bica tem 7 km, da Bica até o Mercado na Vila, 5 km, da Vila até Cabriúva, 8 km, de Cabriúva até a Gruta, 7 km, e da Gruta até o Portal de Tu, 10 km. Como vocês podem ver, as distâncias não são muito grandes. Bom, vamos dar uma pedalada e mostrar imagens desses principais pontos de hidratação. Exceto o Portal de Tu, que normalmente tem um trailer que não fica de forma constante. em Pirapora existem vários pontos, pois é uma cidade grande, mas vamos nos ater a Escolinha, de onde sai grande parte dos ciclistas que vão pedalar pela Romeiros. Essa bica d'água, ela é muito frequentada por moradores da região. Como vocês podem ver, tem vários veículos, todos eles trazem galões para que sejam enchidos com essa água potável. O Mercadinho está situado na Vila, e é uma boa opção para a parte de água, incluindo alimentos. É em Cabriuva que os ciclistas mais param para fazer hidratação. Seja no Uai, famoso, conhecido como Mineiro, e mais recentemente o Up. Vamos dar uma olhada em cada um deles. O Uai é Cabriuva. Aqui é um ponto para ciclistas, motociclistas, famílias. Tem toda a estrutura para todos os ciclistas que passam aqui no Uai. Aqui é o Up. Aqui é a casa do ciclista, Up Cycling. Um lugar que eu coloquei, a gente colocou muita energia positiva. Foi sete meses de obra aí, gentil. E chegamos num momento que dá para a gente já atender. Não está pronto. O caminho entre Cabriuva e o Portal de Tu, existe uma gruta. Ao lado dessa gruta existe um local de lazer. E é nesse local que fica o quiosque. Esse lugar aqui como é que chama? Tem o nome aqui. Aqui? É. Aqui é um nome e lá é outro. Lá é a Gruta Escalada da Glória. Ah, tá. E aqui? Aqui é o quiosque da gruta. Faz sentido. E o bairro é bairro. Para finalizar, tem o Portal de Tu, onde normalmente você consegue se hidratar. Tem lá, de repente, a presença de um trailer ou de um vendedor avulso. Mas não é garantido, pois eventualmente tem épocas que não tem ninguém para fornecer apoio em termos de hidratação. Tchau. 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 Tchau.